E aí galera do blog, beleza? Vitor Lugo pra vocês, mais uma review aí, a minha segunda review. Primeiramente queria agradecer a todos que deram os parabéns, as boas-vindas, obrigado pessoal. É muito bom saber que assim, o nosso trabalho tem essa aprovação grande de todos os leitores, pessoal do fórum, enfim, todo mundo, é muito gratificante, né? Bom, como vocês estão vendo aqui, estou com o meu setado padrão, conforme eu apresentei. Hoje a review é de um fumo da Alphaker, que em breve vai estar acessível pra todo mundo aí. Deixa eu mostrar a caixinha pra vocês, ó. Alphaker Gun with Mint. Deixa eu falar um pouquinho desse fumo. O que acontece? Eu ganhei ele de gift numa compra do Alex, né? Eu não me lembro agora o que eu tinha comprado, mas enfim. Esse fumo, na hora que eu peguei ele, eu achei que fosse aquele... É um dos novos sabores da Alphaker, só que eu achei que era aquele Gun Mastic, né? Mas não é. Esse Gun with Mint eu falei, pô, mas já tem no mercado. Só que não. Na verdade, o chiclete de menta que tem no mercado é o Spermint, que é a caixa azul da Alphaker. E esse Gun with Mint é novo mesmo, tá? Tem algumas reviews lá de fora do Ruka Pro e do Royal Ruka Forum também, né? Então o que acontece? Esse sabor seria como a Spermint, que é a caixa azul, com a menta tradicional da Alphaker, que pra mim é uma das melhores, né? A mint da Alphaker. Então eles juntaram o Gun with Mint e dá pra imaginar que seja um Double Mint aí. Assim como a gente tem o sabor do Double Apple, a gente tem um Double Mint. É de se imaginar, né? Não voa. O corte é o padrão da Alphaker mesmo. Aquele corte vermelho, bem picado, que todo mundo conhece. O cheiro, o cheiro lembra muito, mas muito mesmo, aquela pasta sorriso. Não sei se vocês lembram daquela pasta de dente sorriso. Não aquelas versões com sabor, aquela tradicional mesmo, que era branca. E pra quem já é das antigas, o Colinos também lembra bastante. É o mesmo cheiro, aquele cheiro refresca bastante. Você sente aquela ardência da menta. É muito gostoso o cheiro também. Bom, vamos ver aqui o gosto, então a fumaça. Eu acabei de colocar o carvão, não sei se vai estar com a coisa, não vou colocar o abafa. Meu setup padrão. KM, Thousand One Starry Nights, Mangueira Tonic, Funnel Small da Tangiers e Três Coconadas. Vamos ver aqui. Bom, a fumaça, eu achei que não é tão densa. Ela é em grande volume, mas ela se desfaz rápido. É um, como sempre, vida alfáquer mesmo. O gosto, assim, lembra bastante a menta normal, só que tem aquela refrescância um pouquinho mais do Spermint, que é do Splat. Eu achei, eu esperava mais desse fumo, até por gostar bastante da menta, assim, é um fumo bom, não é ruim, você sente a refrescância da menta, é muito gostoso. Porém, ele podia ser melhor, porque a gente imagina que seja o que? A refrescância daquela menta que já tem, né, do chiclete, mais a menta tradicional. Então, nada, lógico, né, comparado a KM Mint, essas coisas, mas esperava uma refrescância maior e um gosto da menta maior. Mas é um fumo bom, acessível pra todo mundo, isso é que é importante. E vale ressaltar, assim, eu não sou fã de alfáquer, esses lotes novos, é o primeiro sabor que eu tô fumando. Não gosto muito de alfáquer, é uma que queima muito rápido, né, na maioria das vezes. Se você colocar um fúnel, um mini fúnel, ou então num vórtex, eu já tive experiências ruins, não gostei. Mas é, vale a tentativa, é um fumo gostoso, né, uma opção aí pra quem só fuma a menta da alfáquer, uma, digamos, uma vertente aí pra quem quiser provar um novo sabor. É gostoso, vale um 9, tá, um 8, pra ser mais sincero. Vale um 8, assim, não é nada de especial, mas é um fumo gostoso, vale a pena tentar. Veio de gift, tá, ressaltando, vamos ver de novo aqui. Ó, lembrando que desde que eu coloquei o carvão, eu só coloquei o abafo há um minuto, mas não puxei com o abafo, e mesmo assim, ele já tá queimando, assim, bastante. Acho que se colocar o abafo, ele queima de uma vez, o alfáquer é sensível ao calor. Bom, é isso, pessoal. Gão e Fimint. Fiquem ligados aí nas reviews, e... Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.